Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu seu like hoje, já veio visitar a gente? www.canaldoleão.com.br Pô, dessa moral aí, eu e Paulinho Tulião, flamenguista, doente, Paulinho Tulião, tá com o Fosquete em festa Tá numa alegria só e garante que o Flamengo vai ser campeão do mundo em cima do Liverpool, hein? Paulinho tá louca, segunda-feira, se o Flamengo for campeão na segunda-feira, o canal do Leão vai bombar Ele vai querer falar o tempo todo, vai pagar uma de louca, com todo motivo, né? Pra festejar, com razão, porque o título do Mundial aí pro Flamengo vai ser mais uma glória Vai ser inesquecível, né? Olha, o Bruno Henrique, hein, cara? Tá jogando muito Cara, o Bruno Henrique tá com moral demais, cara Olha, ele foi eleito craque do Flamengo no Brasileirão, foi eleito craque do Flamengo na Libertadores Ele realmente está em outro patamar, como ele diz Cara, o Bruno Henrique, ele foi o jogador mais decisivo nos piores momentos do Flamengo Quando o Flamengo estava empatando ou perdendo, foi o Bruno Henrique quem resolveu em 26 oportunidades fazendo gols Ao todo, ele participou, ele tirou o Flamengo do sufoco 34 vezes 26 gols e 8 assistências Meteu em toda a temporada 35 gols, é o vice-artilheiro do Flamengo E pelo que nós vimos do Liverpool no jogo contra o Monterrey Se bem que o Van Dijk, que é o cara da zaga, o cara lá de trás não jogou Mas pelo que nós vimos, o Bruno Henrique tem tudo pra arrebentar contra o Liverpool, hein? Os caras vacilam na marcação Os caras não precisam dessa bola toda Pelo menos no jogo contra o Monterrey demonstraram isso Então o Bruno Henrique tem tudo aí pra arrebentar de novo Jogador importantíssimo, 28 anos, fazendo o melhor ano da carreira E impressionante que o Bruno Henrique não teve base, cara Ele sempre foi peladeiro Não teve aquela preparação toda Eu discuto muito com o Renê Simões, meu companheiro de donos da bola Técnico Renê Simões, né? Técnico Renomado Já treinou a seleção brasileira feminina Treinou todos os grandes clubes do Brasil E ele diz que o Bruno Henrique, tecnicamente, é melhor do que o... Cristiano Ronaldo Eu não concordo Cristiano Ronaldo joga... Cara, tá rolando um vídeo agora do Cristiano fazendo um gol de cabeça Ele sobe 2 metros e 15 A bunda dele bate na cabeça do zagueiro Muito bom jogador o Bruno Henrique Joga muito Melhor jogador do Brasil na atualidade Mas pra chegar ao Cristiano Ronaldo Tinha que ter muita estrada Muita... Muita O Cristiano Ronaldo é meu ídolo Joga demais, demais O Bruno Henrique tá num excelente momento Numa fase fantástica E o Flamengo tem tudo pra ganhar no Liverpool Claro Que o torcedor do Flamengo não pode se iludir O Liverpool contra o Monterrey Não vai ser o mesmo Liverpool contra o Flamengo Primeiro que ele começou o jogo com 4 só Somente 4 titulares Teve o problema do Van Dijk na última momento Que sentiu, passou mal Não saiu nem do hotel Não conseguiu sair nem do hotel Teve jogadores que o Kropp decidiu poupar E terminou o jogo com o trio de ataque Com o Salah, com o Mané e com o Firmino Firmino que acabou fazendo o gol da vitória No último momento lá Aos 90 minutos do segundo tempo Fez o gol da vitória Do Liverpool Mas o Flamengo Tem tudo também Pra dar trabalho e ganhar essa partida Não seria a zebra O Flamengo ser campeão Pelo contrário Pelo contrário O Flamengo vai partir pra dentro do Liverpool Vai ser um jogão de bola Nesse sábado 2h30 da tarde Vai parar o Brasil Porque tem a torcida do Flamengo E tem a arco-íris A arco-íris tá aqui tá Então Flamengo e Liverpool Flamengo com chances Gabigol não marcou contra o Al Rilau Guardou pra final Flamengo tem que ficar atento Eles tem uma jogada perigosíssima ali pelo meio O Arão e o Gerson tem que ficar muito ligados Eles ficam de gracinha ali pelo meio Totózinho De repente O Keita se infiltra E a bola acaba na cara do gol pro Keita Como foi o primeiro gol Do Liverpool Quanto o Monterrey Que o Salah Deixou ele na cara do gol E como joga esse Salah Vocês viram o passo que o Salah deu? Pô, o cara tava quase que de costa, maluco Quatro A bola passou por quatro jogadores do Monterrey Foi certinho Porque ele também teve o gol Então Jogão de bola aí Crack pra tudo que é lado Jogão imperdível Valeu, galera? www.caroldoleão.com.br Vem, participa Dá essa moral pra gente aí Vem aqui no nosso WhatsApp Mande foto, mande vídeo Contamos com vocês Valeu? Fui Deu